É mais do que grave, a gastança no Planalto e na Câmara dos Deputados acabam de vazar e a denúncia explode em todo o Brasil e essa denúncia vai ser compartilhada agora por mim e por você, para o maior número de brasileiros. A Janja pode estar na mira do tribunal, as reformas da Câmara dos Deputados na mira da justiça. O que não pode é essa bagunça continuar na nação brasileira. A denúncia começa uma extensa reforma nos palácios presidenciais de Brasília, supervisionada, claro, por Lula e a sua esposa Janja. As despesas? As despesas totalizam 26,8 milhões de reais somente no ano de 2023, conforme reportagem do Estadão. Esta reforma inclui a aquisição de móveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, a residência oficial da Granja do Torto e o Palácio do Jaburu. Dentre os itens adquiridos, destaca-se a compra de 13 tapetes, que somam um valor estimado em 374.452,71 reais. Três destes tapetes serão destinados ao Palácio da Alvorada e os outros dez ao Palácio do Planalto. Os tapetes mais caros, inspirados em desenhos modernistas de Burlo Marx, possuem um design orgânico e tamanhos consideráveis, sendo destinados a áreas de eventos e cerimônias no Planalto. A escolha destes tapetes, segundo o Palácio do Planalto, visa trazer mais brasilidade ao ambiente, substituindo os tapetes orientais atuais por produtos que refletem melhor a cultura e a produção brasileira de tapeçaria. Cara essa cultura brasileira, não é não? O tapete mais caro, apesar do preço elevado, não é considerado um luxo proibido pelo decreto de 2021, segundo a SECOM, devido às suas características únicas e importância para as atividades oficiais. Além disso, a reforma inclui a renovação dos pisos da Granja do Torto com um orçamento de 156 mil reais, visando padronizar o espaço com materiais duráveis e de baixa manutenção. Também foram destinados 130 mil reais para a compra de um novo enxoval de lençóis e roupas de cama e banho, com 41.750 já gastos em setembro. A SECOM enfatizou que todos os itens adquiridos seguem os padrões dos palácios oficiais e passarão a integrar o patrimônio da União, mas vai pesar no bolso, claro, do povo de bem dessa nação. E como se não bastasse a gastança, a farra da Janja, para o luxo dentro dos planaltos lá, de todos os palácios de Brasília, agora a Câmara dos Deputados quer fazer reforma em apartamentos que não estão sendo usados, é isso mesmo. A Câmara vai gastar 100 milhões para reformar 48 apartamentos de deputados. Os deputados estão nadando de braçada porque os apartamentos serão reformados. A Câmara dos Deputados anunciou a abertura de um edital de licitação para revitalizar 48 apartamentos funcionais destinados aos parlamentares localizados nos bairros Asa Sul e Asa Norte, na capital federal. O projeto com um orçamento estimado de R$ 100 milhões, visa reformar unidades que se encontram desocupadas e em avanço estado de deterioração, de acordo com as observações no edital. Os imóveis em questão, construídos há mais de 40 anos, não teriam passado por melhorias significativas desde então, conforme justificativa da Câmara. Em 2013, foi proposto um investimento de R$ 280 milhões para reformar todas as unidades com a inclusão de equipamentos, como banheiras de hidromassagem e ar-condicionado. Segundo a legislação, os congressistas não residentes em Brasília têm a opção de ocupar um dos 432 apartamentos funcionais de 225 metros quadrados ou receberam auxílio-aluguel no valor de R$ 4.253 para deputados e R$ 5,5 mil para senadores. Em 2023, os gastos com auxílio atingiram quase R$ 5,6 milhões, sendo que 409 deputados ocupam os apartamentos. 224 optam pelo auxílio-moradia e 39 não recebem o benefício. As unidades, compostas por quatro quartos e dois aposentos para empregados na área de serviço, contam com o hall de entrada, sala de estar, sala de jantar e um quarto suíte com closet. Avaliações recentes da Câmara indicam que algumas unidades têm um valor estimado de R$ 2,5 milhões. Os deputados interessados nos imóveis podem se inscrever por meio de uma lista. A previsão de entrega das reformas é de 840 dias após a assinatura do contrato. Eu tenho uma solução. Se o apartamento tem 225 metros quadrados, dá para dividir aí, vamos pôr, para não ser muito cruel aí, não ser nem um pouco cruel, vamos dividir em três. 225 metros quadrados dá para dividir em três apartamentos. Já que vai fazer a reforma, faz essa divisão, três apartamentos em cada um agora. Ou seja, não precisa pagar auxílio-moradia para ninguém. Todo mundo vai para os apartamentos. Dividiu em três cada apartamento, dá apartamento para deputado, dá apartamento para senador e ainda vai fazer festa para sobrar lá para os auxiliares e não precisa mais usar o nosso dinheiro. É para fazer reforma? Então faça reforma consciente. Dividam esses apartamentos em três para caber todo mundo e parar a palhaçada com dinheiro público. E a Janja, que ponha os seus tapetes lá da... Onde você costuma comprar tapete? É a mulherada que está na nossa live. Onde vocês costumam comprar tapete bom, com preço excelente e que dá para colocar lá. Já que não é a casa da mãe Joana, né? Lá no Palácio do Planalto só vai, de vez em quando, algumas poucas visitas. Não tem muita gente por lá. Então coloca os tapetes que duram anos na casa do povo brasileiro. Que é cheio de gente passeando, tendo momentos em família ali. E o tapete dura do mesmo jeito. Acabou a palhaçada. Brasileiro não é bobo mais, não é trouxa. Tamo de olho, vamos cobrar, vamos ficar de olho, porque eles estão fazendo bagunça com o dinheiro público. E isso, gente, é hora do povo brasileiro ter consciência, ter entendimento, ter sabedoria para dizer não para essa banda de folgado que está lá usando o nosso dinheiro, morando em 225 metros quadrados. Você tem dimensão disso? Vamos pensar, será que 10% do povo de bem dessa nação mora em 200 metros quadrados? É muita palhaçada com a cara do povo brasileiro. E isso daí é falta de um povo que se posiciona, que entende de política, que entende de governo, que entende de direitos, de deveres e de justiça, de verdade, para mandar esse povo aí, ó, e catar coquinho e criar vergonha na cara.